Fala aí galera que tá falando aí, eu vou ser o versículo bem-vindo a mais um vídeo E aí galera, hoje estou aqui pra falar uma coisa pra vocês Que vocês entenderem que eu gravo Assassin's Creed 4 Fala aí nos comentários agora que eu não sei que eu gravo esse jogo ou não Vocês devem pegar no meu cabelo que é uma merda, né? Merda no meu cabelo que é uma merda, né? Ok galera, mas fala aí nos comentários agora que eu gravo ou não esse game é maravilhoso, meu irmão Meu cabelo tá uma bóxita aqui, né? E aí galera, falou, até a próxima Que vocês falem nos comentários aí que eu gravo ou não, beleza? Então, tchau!